Sai do Insta aí, Choque. Foi. Estamos aqui, mais um The Great Black Media Weekly Skateboard Super Show. Certo? Com muito pesar, eu venho informar que esse é o último programa do ano. A primeira temporada acaba hoje. Na verdade, não. Porque vai ter o programa extra ainda. Na semana que vem. Depois, ano que vem, ainda sem data definida. A gente não sabe quando vai voltar. Talvez em julho. Mas vai voltar. Talvez em setembro, né? É isso, eu sou o Fel. Caetano Oliveira. Tá meio tristinho hoje, com mau humor. Moog. Vamos tirar o quê? E hoje aqui o convidado. JP Dantas. Jonas Plínio Dantas. Jonas Plínio. Pra você que não sabe o nome dele. Jonas Plínio. Um entre os cerca de 15 e 16 JP que tem no Skate Brasiliano. Ele é o último convidado do ano. Certo? Pra fechar com chave de ouro. Pra fechar com a chave de... De cadeia. Chave de cadeia. Chave de cadeia. Tá triste, Caetano? Não, preciso de um Montandil. Agora eu estou feliz. Você tá um verde radiante nos seus olhos. Oferecimento maravilhoso. Montandil. Como é que fala? É Montandil ou Montandu? Montandu. Montandu. Du. Du. Du de du. Porém, como o nosso convidado não vai tomar o refri, porque ele não tem nada a ver com o nosso jabá. E ele é um alcoólico, um alcoólatra. Alcoólico, chave. Que burro, velho. Você é alcoólatra? Eu não sou, né? Aí quem vai largado? Aí quem? Então ele vai tomar breja pra não ficar tristinho. Olha aí, Beck, aqui, ó. O Pedrinho, o bar. Rapaziada do Skate. Que nóis. Pedrinho bar? Quem é Pedrinho bar? Pedrinho bar. Mas se eu fosse você, olha, cara. É muito verde e muito boa. Que está uma moda na rua, o Caetano falou, a Montandil. Chabá! Deixa aí, já vou pedir aqui, ó. É importante, de verdade. Deixa aí nos comentários. O que você quer ver ano que vem no programa? Ideias, críticas construtivas. Se for criticar só pra encher o saco. Deixa também. Pode deixar, mas será xingada de volta. Deixa aí nos comentários o que você quer ver ano que vem. Que convidados. Quem você quer ver. O que você quer ver. O que a gente pode mudar. O que a gente não muda. O que está bom. O que está ruim. Deixa aí que é da hora. É importante pra gente isso aí. Chama a vinheta aí. É isso aí, então. Chama a vinheta. Aquela música chata pra caralho. Bota aí, mano. Vai cagar a musiquinha. Chama ela assim, ó. Não, chama a vinheta. Desse jeito que... Bem só. Quando eu comecei a fotografar, comecei o comecinho, eu já conhecia o Anjinho, né? Na época que hoje é o J.P. da... Não, eu estou começando já. Fala com o nosso público. Eu quero ouvir o que você tem que falar. Ah, vai se fuder, mano. Quando eu comecei a fotografar skate, mas bem no comecinho mesmo, assim, que eu era muito prego. Mais do que eu era hoje. Ah, você não é prego. Meu nome é Marcelo Mudo. Pra mim, cada fotógrafo tem um olhar único. Sei lá que época que era, acho que era 2005, sei lá, 2006, 2007, não sei. Mas era mais ou menos isso aí, eu acho. Era antes, mano. Era antes ainda? Não tem que lembrar. Eu já conhecia o Anjinho, né? E daí, tipo, a primeira entrevista, eu fiquei sabendo isso agora. A primeira entrevista dele, que foi no SK8.com.br, que era um site do Uriel e do Rangel, eu fiz uma entrevista dele e tal. Foi a primeira entrevista... No Slidinho, no Carimão. Puta, Liliana. Pô, faz muito tempo, né? Tipo, você tá aí, é da hora ver que, tipo, cada um seguiu o seu rumo, assim, e você continua dando skate e tal, e tá vivendo o dia e tal. Eu sei lá, tinha uns 14 anos, também, moleque. Era, moleque, mano, cabelão, assim, tipo, era engraçado. E vale a pena, mano, continuar dando skate depois de tanto tempo, assim, tipo, depois de tudo que você viveu daquela época até hoje. O que que você acha, assim? Puta, mano. Vale a pena fazer um corre? Sabe que é foda? Às vezes eu comento com umas pessoas, assim, eu falei isso esses dias na praça, né? Tem um pessoal mais velho que anda ali, às vezes, na Rússia, né? Que eu vejo direto, tipo, os caras devem ter a vida deles ali, não sei se tem família, filha, não sei o que acontece. Ou igreja, acho que é a pedido do cara, e tem mais uns, é uma criuzinha ali. E, puta, achei muito da hora. A galera, tipo, tem mais de 30 anos ali, deve ter uns seus 40 anos ali. E eu vejo eles fazendo solinho, e eu vejo que os caras, mano, eles são, eles são uma... Eles deviam ter andado de verdade na época deles, tá ligado? E isso eu acho muito foda, que, tipo, se o cara realmente aprendeu a dar um flip, um nony flip, os caras dão uns que cantam, tá ligado? Dá uns manobras de switch, é mó da hora ver isso. Aí eu comentei com o camarada meu que nem anda de skate, eu falei, mano, o cara, mano, ele é viciado, tá ligado? Tipo, mano, é uma doença já, tipo, eu falo às vezes quando eu vou falar, o que que você faz, mano? Tipo, eu encontro alguém das antigas e o cara pergunta pra mim, mano, você ainda está andando de skate? Eu falo, mano, como assim você ainda está andando de skate, tá ligado? Essa pergunta é clássica, é, tipo, como é que você faz? Ou ainda, por que que tem um ainda, né? Tipo, sei lá, 15, 16 anos, eu não sei quanto tempo eu tenho, acho que não, é mais, 15 para 16, não sei. Quantos anos você tem? Comecei com nada, 25, né? Aí eu, tipo, meio que me conformei que é uma doença, tá ligado? Tipo, mano, eu sou doente. Tipo, eu, às vezes, paro ali, minha mina quer trocar ideia comigo e eu estou no Relaclips, eu abro 4, 5 páginas ali que saiu nova, tipo, e ela está fazendo a janta e eu, ela fala um bagulho comigo, aham, 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 e eu estou ali, ela fica mó brava, aham, você não ouviu nada, né? Ela pergunta, fora. Mas, é, meio que isso, acho que, tipo, eu sou doente, é uma doença, quem anda de skate, mais de 5 anos passou, conseguiu aprender as manobras ali, eu acho que o cara ficou doente. Esse cara, esse igreja aí, mano, eu, tipo, eu trabalhei, eu trabalhei numa, de fotógrafo numa imobiliária, tá ligado? E daí ele era corretor de imóveis dessa imobiliária aí, e eu ia, tipo, fazer as fotos das paradas dos imóveis com ele, eu não sabia que ele dava, tá ligado? E aí, depois que teve a reforma da Roosevelt, que ele é local da Roosevelt Miliano, depois que teve a reforma da Roosevelt, ele, tipo, eu vi ele lá, né? Eu vi que ele dá um rolê mesmo, assim, eu achei muito louco, assim, porque a gente trocava ideia de várias coisas, e eu não sabia que ele não sabia que eu andava, e eu não sabia que ele andava também, tá ligado? E é muito louco isso. Tem uma diferença muito grande, mano, de você andar de skate e você ser skatista, tá ligado? O cara que anda de skate, ele sabe dar manobra, beleza, pra mim ele só sabe andar de skate, então, mano, ele anda de skate, ele não é um skatista. O skatista, mano, é aquele cara que, mano, ele tem uma crew de amigos, tá ligado? O que que é ser skatista? É assim, mano, você andar de skate, dá um rolê, descobre uns piquinhos, você faz o seu rolê e dá umas risadas, tá ligado? Toma uma cerveja no final do rolê, não tô, tipo, não é apologia a nada, tá ligado? Mas se você não bebe ou não, é uma rodinha, você vai ficar... É o estilo de vida, né? É o lifestyle do skatista, é isso, tá ligado? É trocar ideia depois da sessão. É trocar ideia uns ou o outro, tá ligado? Um fica apavorando o outro, sempre tem um que é mais mulado no dia ali. O ser skatista é isso, mano, você tem a sua crew de zoeira, tá ligado? Só que essa crew de zoeira tem um bagulho em comum, que é o skate, todo mundo faz um rolê. Um anda de down wheel, sei lá, o PT, o outro tira foto, tá ligado? Encaixa um mug aí no meio, aí o outro anda de skate, um murilo, não sei, tá ligado? Tipo, é isso, mano, é uma crew, cada um segue um rumo. O outro arruma um trampo, o outro tem a namorada, o outro vira viveiro, uns, no meio do caminho uns vão... Isso pra mim é ser skatista, hoje em dia, mano, entrar no YouTube e botar lá no tutorial e aprender uma manobra e ficar bravo que não acertou a manobra, irmão, compra um iPad, mano, e baixa a Peppa Pig lá, truta, que você é infantil, tá ligado? Mas tipo assim, você falou que, ah, sou viciado e tal, a igreja também é viciado, mas ele trampa com outros bagulhos, ele não seguiu, tipo, viver disso, tá ligado? Não, mas eu acho que não. A minha pergunta era assim, tipo, vale a pena, tipo, viver disso, tentar viver o sonho de ser pro e tal, depois de tanto tempo que você anda de skate e não corre, assim? Eu acho que viver disso é pouco tempo, mano. Não, mas tipo... Quem tá nessa ilusão aí, mano, você vai ficar velho, mano, vai doer o joelho, tá ligado? Vai doer a perna, você vai torcer, vai machucar, sei lá, você vai ficar velho. Só que você é doente, mano, você não vai parar de andar de skate. É isso que eu acho muito louco, o cara trampa, o cara, mano, você foi na imobiliária e você viu ele lá, tá ligado? É isso, mano, eu tô vivendo o skate agora porque, mano, eu consigo viver disso, tá ligado? Eu ainda consigo andar, meu pé é meio podre ainda, mas tipo, daqui a pouco, mano, tomara que eu seja de boa chupeta aí, que aguente andar muito tempo, tá ligado? Mas uma hora ele vai gatilhar outro bagulho, tá ligado? E sei lá, se ele vai montar uma marca, uma loja, se ele vai trampar com outros bagulhos. Depois que isso acontecer, eu vou fazer o meu soninho, tá ligado? Tipo, hoje, viver do skate, tá ligado? É muito louco porque, mano, eu faço um bagulho que eu gosto e ainda sou remunerado e consigo pagar meu aluguel. Uma hora, mano, eu vou tá velho e não vou conseguir mais. E, mano, filmar, fazer uma parte de vídeo, trampar de skate é chato pra caralho, tá ligado? Trampar de skate, mano, muito louco é andar de skate, andar de skate, ficar com os camaradas é muito louco. Ser skatista é muito louco. Agora, trabalhar de skate é mó chato, tá ligado? O skate tá aí evoluindo todo ano, muito. Sei louco, olha aí o que tá acontecendo aí, mano. A parte de marreiteiro aparecendo aí, cheneneu com manobra, sei lá, mano. Dudu, Thiago, tá todo mundo cheneneu com um monte de manobra aí. Da hora que eles são brasileiros ainda, um exemplo, tá ligado? Mas, mano, aparece um monte de americaninha aí de 15 anos lançando o trick, tá ligado? E aí, mano, pra você que se manter vivendo de skate, você tem que fritar, mano, pra tá no game ali, tá ligado? Pra sair uma parte sua, você não vai fazer a mesma parte do ano passado, tá ligado? Não quer fazer qualquer coisa, né? E por que tem um monte de cara que não tá fritando? Aí você tem que, tipo, mano, aí a barriga tá inchando, né, mano? Salve, Bocão, volta pra lá. É porque o Bocão, tem muita gente que pensa que o Bocão é um videomaker, mano. Mas, na real, o Bocão, ele não é meu videomaker, ele é meu parceiro. Esquente isso, mano. O Bocão, mano, já deu um bico espinho aqui de frão descendo com o irmão da saúde lá. Não, aqui não saiu a foto de um raro, entendeu? O Bocão já dá pra caralho, mano. Não, o Bocão já teve espaço amador, né, caninova, isso. O Bocão é monstro. Recentemente teve essas trocas de marcas aí dos caras, tipo, das lendas, né, tipo, do Garmariano, ter saído da Alacai, ter ido pra Nike, tá ligado? Tipo, da Girl, tipo, o Nádia, que saiu também da DC. O que você tá achando, qual o futuro das marcas de skate mesmo? Puta, mano. Puta, eu sou o pior cara pra falar disso aí, mano. Eu sou muito hater. Eu quero ver você falar, mano. Aqui é o lugar pra você falar. Não vai ter outro lugar pra você falar. Desde moleque ali, o Bocão roubou minha brisa, mano. Eu gosto muito de skate, então... Eu não conheci, tipo, as outras marcas, tá ligado? Eu só conheci marca de skate, né. Vai, teve moda aí de abrir conflito, sei lá, tá ligado? Holly, você lembra dos bonézinhos Van Dutty? Mano, esse bagulho, mano, nunca me afetou e nunca vai me afetar, tá ligado? O que vier daqui a pouco não vai me afetar. Porque, mano, eu vejo skate e eu entro na minha nova linha de skate ali. Relaclips, Berks, não sei o que lá. Black Media. Black Media. Então, mano, eu sempre tive essa viagem, mano. Tipo, eu era o moleque esquisito da escola, tá ligado? Eu era o cabeludo que andava de skate. Cabeludo? É. Quando eu comecei a andar, o skate ainda era esse lance da contracultura, tá ligado? Eu era o esquisitão da escola ali. Moleque que andava de skate e tal. Eu tinha, tipo, um tênis de skate. Eu tinha um drop shoes. Eu tinha um etnis, tá ligado? Não tinha o topper. Então, mano, eu conheci as marcas diferentes, mano. Eu não quero ter o tênis que minha mãe conhece e que o meu irmão conhece, tá ligado? O All Star, minha mãe tem All Star, tá ligado? Eu não quero avisar de All Star, tá ligado? Lembra da Sims, mano? Tinha uns tênis lá. Eu abri a revista, chorava, mano. Quando eles lançaram os modelos novos. Nossa, eu queria ter um Sims, o novo drop shoes. Eu queria ter o DC, tipo, eu queria ter o Circa, mano. Circa do Apleyard, Mon Ipe. O Game Thomas. Eu queria ter o costume 2, tá ligado? Um bagulho, mano, a Es, mano. Muito louca a Es, mano. Como que a Es acabou, mano? Da hora que voltou agora, ainda bem, mano. Mas como que esse tipo uns bagulho desse acaba? Tipo, o Alakai tá embaixo. Aí, Merica, mano. Depois, o Stay Gold tá embaixo, mano. Tá ligado? Como, mano? Que a Merica tá embaixo. Um bagulho muito de skateboard, tá ligado? Eu acho muito louco quando eu vou dar um rolê de skate e eu vejo os moleques, sei lá, bombando aí de tênis nacional. Sei lá, um exemplo aí, a Uso estralando, tá ligado? Tipo, eu acho isso muito da hora, tá ligado? Tá apoiando aí. Não por mercado nacional, tá ligado? Tipo, muito louco que seja ainda... Muito louco que ainda seja o mercado nacional. Eu acho muito louco um moleque elogiar um tênis de skate, tá ligado? Tipo, nossa, esse tênis é muito louco. Porque quando sai aqueles tênis do Polo Drinks lá, nossa, que feio pra caralho esse tênis, né, mano? Isso não dá, mano. Pode ser mal que eu for esse bagulho mais ou menos? É, e eu quero ter o tênis de skate, tá ligado? Pera moral, mano. Era só ventre e DC, tá ligado? Os vídeos das antigas mesmo, tá ligado? Sei lá, Marcos McBride, Lavar, tá ligado? Eram os bagulhos das antigas, era só bagulho. Tipo, tinha uns action ainda, tá ligado? Sei lá, eu nunca tive um action. Era meu sonho ter um action, tá ligado? Aí, ou era action ou DC. Aí, mano, eu fui ter milhão. Eu tinha saído da Praça do Morumbi. Aí eu lembro que o camarada soltou na minha mão, assim, um DC que eu fiquei de cara, mano. Os tênis muito amarrados, assim. Nossa, que louco, pá. Uma vez eu tava, mano, no Museu do Ipiranga lá, dando rolê. O moleque me deu um salve, assim, tipo, eu tava filmando Marinho aqui com boca, daí o moleque reconheceu, tá ligado? Assim, tipo, rolê. Ele, ó, você é o Dantas, não é? Eu falei, eu sou, mano. Aí ele, ó, você, é... Não, antes dele perguntar meu nome, ele falou assim, mano, você é da DC, você é da DC, você é da DC Brasil, né? Isso eu achei muito foda, tá ligado? DC Brasil. É, tipo, o moleque, ele conseguiu... O Reco, que é o cara que faz o trampo ali na DC, ele conseguiu fazer isso, tá ligado? Uma identidade. É, uma identidade, tá ligado? É que, com o Bocão ali, criou o canal de YouTube, daí tinha várias ações de marketing ali que rolava, teve tour, teve os bagulho... Tá, o DC faz os campeonatos. Eu tive uma parte de amador, tem gente que conhece minha parte pro, mas teve uma parte antes, teve a parte da Paulista, teve uma parte do Wiki em Barcelona, teve um vídeo antes do Thiago, aí, mano... Sempre tem projeto de vida. O canal de YouTube da DC Brasil girava bem legal, tá ligado? Então, e acho que a molecada, tipo, dessa nova geração, que é vidrada, assim, no Instagram, YouTube, esses bagulho, eles conseguiram reconhecer isso. E eu achei isso muito foda, tá ligado? Porque tem muita gente que tem uma visão meio fechada, assim, ah, o moleque é da DC. Nossa, é da DC, pum, aí já relaciona com o bagulho. Mano, eu sou da DC, mas sou da DC Brasil, tá ligado? Que fosse andar pra alguma outra marca que não fosse de skate, tá ligado? Que fosse, mano, pelo McDonald's, tá ligado? Pela Coca-Cola, sei lá, tá ligado? Tipo, que fosse um bagulho... Que não fosse, tipo, acabar com a cena do skate, tá ligado? Que nem é o que eu vejo hoje com algumas marcas, tá ligado? Tipo, as marcas de tênis grandes que chegaram no skate, sei lá, Converse, né? Ah, aqueles bagulho madílios. Olha, eu acho muito foda. Eu acho muito foda, tipo, mano, uma galera que é muito influente andar pra essas marcas. Tá ligado? Nunca sabe o dia de amanhã, tá ligado? Mas eu sempre vou optar por estar numa marca de skate, mano. E eu acho que essas pessoas também, mano, você acha que o gajo entrou no anex só agora, mano? Você acha que não tem uma proposta de miliano, tá ligado? Esses caras devem ter segurado uma cota, tá ligado? Tipo, resistindo, você quer dizer? É, mano, a resistência. Tipo, mano, eu tenho certeza, assim, que alguma coisa deve ter rolado, tá ligado? Eu tenho certeza mesmo. Tem muita gente sem personalidade no skate, tá ligado? O skate é um bagulho de jovem, mano. Você começa a andar quando você é moleque. Você não tem cabeça formada. Essas pessoas influentes, mano, tipo, mano, eu acho meio que uma perda, assim, pro skate, tá ligado? Porque isso, mano, vai influenciar essa molecada jovem, tá ligado? Que não tem personalidade nenhuma e não tá entendendo o que tá acontecendo, na real, tá ligado? Eles não conseguem entender o que tá acontecendo com o mercado. Que o skate tá numa transformação. Mas você não acha que, tipo, sei lá, é uma perda nossa, tá ligado? Um cara foda entrar numa marca grande dessa, assim, os caras não dão mais estrutura pra ele fazer o que ele faz de bom. Não, eu não julgo ninguém, mano. O cara viaja mais, fica em hotel melhor, tem mais condição, tem mais estrutura, tipo, em casa melhor, pode viajar pra família. Não, essa perda aí, ô, é pro skate, mano, essa perda, tá ligado? O cara só tem a ganhar, mano, não tô... Não, tipo, às vezes o cara consegue... Parabéns aí, mano, os moleque tão estourando, ganhando dinheiro. Às vezes o cara consegue até andar mais de skate. Quem tá na Converse aí, tá fazendo. Mano, quem tá na Disney, tá viajando pra caralho, mano. A estrutura que a galera tem, assim, tipo, mano, a assistência é muito monstra. O Chupeto tá falando no programa dele, mano. Você é louco? Dá a hora que o Chupeto tá na Nike, mano. Tá todo mundo bem. Tá falando pra ganhar dinheiro, tá ligado? Essa parte boa. Viaja muito bem, tem uma assistência muito foda. Por isso daí, é tapa na cara, mano. Tapa na cara das marcas que, mano, não sabem valorizar, tá ligado? Tem skatista, mano, que ele tem mesmo um potencial extra ali, tá ligado? Ele tem que ter uma atenção a mais, mano, tá ligado? Segura esse maluco, mano, tá ligado? Segura, mano, senão ele vai correr. Porque, mano, essas marcas aí são certas e recusáveis. Recusáveis, tá ligado? O cara chega com um número pra você e fala assim, ó. O problema é o seguinte, você vai ganhar isso aqui por mês, você vai ter isso, isso, isso a mais. O cara vai falar assim, ele vai olhar o que ele tem e vai falar, não, é impossível, mano. É impossível, mano. Não tem como. Tá ligado, né? Você não vê nada. Pode entrar em vários outros, mas vamos supor aqui, mano. Eu te dou, mano, 100 reais, tá ligado? Pra você andar pra minha marca, tá ligado? Aí, mano... Tá caro ainda pra mim. Não, eu te dou 100 contos. Pra você entrar na minha marca. Aí, mano, vem uma marca gigante. Aí eu te dou 300 contos pra você andar pra minha marca. Mano, só que, Mug, você é a cabeça da minha marca, mano. Eu não quero te perder, mano. Você é uma peça-chave da minha marca, tá ligado? Se eu te tirar, mano, se eu te perder, é um bagulho muito foda, tá ligado? Um projeto que vai meio desmoronar, um pilar importante. É, um pilar muito cabreiro. Por que que eu vou te perder, mano? E por que que, tipo, dar essa atenção maior é tão difícil, tá ligado? Que eu não consigo entender, mano. E na hora que você recebe uma proposta, ele não tem uma contraproposta ali, tá ligado? Mas tem que cobrir se ele quer te segurar. É, mano. Por que que a gente, tipo, tá valendo tão pouco, tá ligado? Se a gente vale tanto na rua, mano. Mano, você é louco, mano. Você sai pra rua, mano. Você vê, mano. A molecada, tipo, sai pra ver os problemas. Tipo, vale, mano. O moleque quer tirar foto, tá ligado? O moleque quer voltar. O moleque vê o vídeo, ele dá like no Instagram, ele segue você nos bagulhos. Tipo, mano, o skitista, ele tem a exposição muito grande, mano. Se ele vale tanto, por que, dá fora? Por que que ele vale tão pouco dentro? Mas sabe quem enxerga isso? A Nike, a Adidas, ele sabe disso. Mas será que o próprio skitista, tipo, não sabe se valorizar na hora de fechar um trampo? De fechar o valor. Ele não sabe o quanto que ele vale, tipo, daí. Sempre tem alguém se prostituindo e assim, tem um pouquinho. Não, mas, mano, não é uma marca da hora com uma grana. E fala, mano, você não vale cem, você vale mil, mano. Vale mil e muito mais, tá ligado? Tipo, daí o cara fica assustado e vai. Mas ele vale mil e muito mais. Não, aí vai do cara, mano. Vai do cara, tipo, ter esse lance de... Porque tem gente que tem postura, né? De falar pro cara, mano, eu recebi uma proposta. Vai da postura do skitista também, né, mano? Mas, mano, dependendo do que a gente tá falando, tá ligado? Nossa, uma rotinha de rua, né? Já tá pedando. Como é ter a menor cabeça do mundo? E agora a gente vai pra aquelas famosas perguntas dos internautas. Por que que eles falam assim? O internautas. Negrito, underline. Salve, JP. Quanto custou essa máscara do Duende Verde? Esquitado, te zoando, hein, mano. Lógico, a foto que o Caetano botou. É foda, velho. Lucas Grilin. Salve, JP. Qual skitista brasileiro te inspira? Puta, mano, tem como, né? Tem, vai ter. O Thiago, né? Não tem como falar o outro. O Thiago tá foda, assim, mano. É da hora. Eu já tive a chance de viajar com ele nas tours, em ABC, que rolou, assim. Antes desse boom monstro de agora, tá ligado? Era muito da hora de ver, né? O jeito de andar. Eu gosto de ver o cara que tem muita vontade na skitista. É legal. Quando eu vou ali na praça, eu vejo o Wilton derretido, sem camisa lá, andando, suando igual o louco. E eu acho muito foda, mano. Wilton, salve. Da hora pra caralho. O Vinicinos é more style, eu não vou ler, tipo. É meio que aquele lance de, tipo, que eu falei no começo ali, que é o skate, é um bagulho de crilo, tá ligado? O que você vê são suas influências, tá ligado? E... Que foi, Joaquim? Que foi, mano? Cauê tá tchavando, Cauê tá vindo pra caralho. E é mó da hora de, tipo, que esses caras que tão me inspirando agora, nesse momento, acho que são esses três, tá ligado? Tipo, dos moleques mais novos, tá ligado? Rodrigo, inspiração de Miriam, assim, mas tipo, dessa galera mais nova. E eles são próximos, eles são da mesma crilo ali da Blaze, tá ligado? Vai ter o vídeo da Blaze e eu vou estar junto com a galera. Que eu curto o V&A, tá ligado? Isso é muito louco, assim, dá. E ele perguntou aqui também, o que tu acha do Black Media? O Black Media é um bosta, mano. Eu acho o Black Media é um barato da hora que vocês tão fazendo. Que é meio sem filtro, né, mano? Da hora. Tô aqui falando gíria, sem importar. Não é sem filtro. Olha aqui, ó. O cara não sabe, o Caetano não sabe ler, eu faltei na escola, posso falar isso, isso aí. Curso, Lucas. Qual é a maior inspiração pro seu rolê? Admiro muito o seu rolê. Um dos meus favoritos. Ele mandou uma agulha assim, ó. Inspiração pro rolê é o que tá pegando na hora ali, tá ligado? Tipo, o quem tá junto, tá ligado? Andando assim. Antigamente era mais influenciado, mano. Tinha uns caras da hora que andavam. Mas vocês tão arrastando. Pra gente fazer barulho, pelo amor de Deus. Mano, o cara ele bancota. Ó, o Mug, ele é dono do Black Media, tá ligado? E ele bancota o próprio site. A gente faz o programa e ele fica... O que que eu fiz? Eu só... Sabe por quê, mano? Eu vou falar que ele... Vini Sivist. JP Dantas, quando vai sair as camisetas, bonés e gols do Bacon Lovers? Valeu, Black Media Skate. O que é o Bacon Lovers? Bacon Lovers, mano. Bacon Lovers é uma parada nossa aí, mano. É nossa. É uma parada nossa aí. Eu tinha machucado o pé e aí não tinha nada pra fazer, tá ligado? Tava balão em casa, mano. Entediado. Falei, eu vou lá na galeria, mano. Fazer uns adesivos aí. Aí só pra dar pros camaradas. Aí a maior galera curtiu, colava no celular e... E falou, é uma marca, pá, isso aqui, eu quero um adesivo. Aí quando eu vi que dava pra... Uma galera de longe perguntou, tá ligado? Eu peguei e fiz uns... Uma telinha na galeria e fiz umas duas, três camisetas ali, mano. E postei uma fotinha no Instagram, acham parada assim. E um mano maior de longe veio me dar um salve, mano. Sou aqui de Goiânia, como é que eu faço pra adquirir uma bacon shirt e tal? Aí eu falei, nossa, mano. Tipo, na real nem é uma marca, tá ligado? Eu só tava meio que fazendo um bagulho meio... Nossa, ali zoando. Eu comecei a morar com a minha mina esses tempos aí agora. E ela começou a pirar na cozinha ali. Um dia a gente parou pra fazer uns hambúrgueres. Aí eles montaram uns hambúrgueres ali com bacon e tal. Ficou bem louco o bagulho. Tá ligado o minhocão? Aqui no centro de São Paulo, pai. Tem o minhocão aí, tava olhando os eventos. Aí a galera tipo vendendo uns rangos e tal, umas paradas assim. E aí a Camila já fazia esses hambúrgueres na Goma, que era mó delícia. Aí a gente pirou, mano. Vamos ver se a gente põe uns hambúrgueres aí na próxima, tá ligado? Sem fazer nada. A gente pegou e fez, mano. Colou um monte de camarada, assim. Curtiu o bagulho pra caralho. Vendeu rapidinho, assim. Fui meio despreparado, tá ligado? Vendeu bem rápido mesmo, assim. Uma par de camarada colou. E aí meio que deu certo, mano. A gente bolou um login, fizemos uns adesivos aí. Fomos chamados já pra uns eventinhos, assim. Como se fosse um... Um food truckzinho, tá ligado? A gente tem ali o Gazê, o Amizinho. Só falta o truck. É, tá ligado. Mas não é um bagulho de primeiro plano. Nem meu e nem da minha menina, assim, tá ligado? Tem camiseta pra vender? Não tem, mano. Aqui, ó. Tem um cheirinho de carro, a gente fez. Teus adesivos ali, pá. Se você quiser camiseta pra comprar, deixa nos comentários. Aí, ó. Se ele ia fazer mais. Fazer a collab aí, mano. Marca de roupa, quiser fazer a collab, é nóis. Mais pra frente aí, quando vê. Se tiver uma grana pra investir, alguma coisinha, fazer umas peitinhas. Fazer umas peitinhas, mano. As peitinhas. Umas peitas. Dutinha. Aí, sim. Pra ser camarada. Solta as verdades, JP. Guarda o nome desse moleque, que ele é zica, mano. Vai dar pra guardar. Dutinha, esse aí vai bombar, moleque, mano. Tá lento o monstro aí. Yuri Cruz. Mano, cê parece pra caralho, o hortelino troca letras. Cá, 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 cá. Yuri Cruz é um gênio. Filho da puta igual, mano. Que que há, velhinho? Vini Bonfim, explica aí como andar de suíte hardback teu fumando um cigarro, rá, rá. Cô, que foi suíte, normal, né, mano? Eu tava só fumando cigarro, mano. Em vez que eu demoro pra... Eu assino cigarro, às vezes eu penso melhor numa nova, tá ligado? Cada um fuma o que quer, né? Às vezes vai aparecer um... Cada um fuma o que quer. Caio Liva e Nunes Arthur, como é dar um rolê em Dogtown, J.P. Dantas de Rolê por Dogtown. Do que eles estão falando, J.P. Dantas? Rolê por Dogtown. É, mano, é uns camaradas aí que faz um rap, mano. Costa Gold, tá ligado? Aí os moleque botaram meu nome lá no som. Tem uma rima que tem meu nome aí, tá ligado? Isso aí, Costa Gold, salve, dog. Vamos conferir um trechinho, pessoal. É Hot Sal, C.J. e Kobe Bryant. O Lakers com Vince Carter contratando... J.P. Dantas de Rolê por Dogtown. É o Bob Marley rimando com o Marechal. Hugo Sacramento, como no tutorial deu pra ver que é um bom entendedor trocando pneu... Não pensa em abrir uma oficina? Você trocou outro pneu já desde esse dia? Não, vi uma... Não, não precisei. Mas o Caetano foi burro também. O Caetano não sabia. Não, você foi burro. Eu falei, não, tem que levantar ou deixar de pé. Não, eu falei, não, não tem nada a hora. Não, temos provas, velho. Você foi burro. É pra lá! Você queria... Você queria soltar o pneu com a roda soca, velho. Como você vai soltar o bagulho? Não faz sentido, o pneu não vai rodar. Você foi burro, né? Ó, que burrão que você é, ó. Ó, que burrão que você é, ó. Não dá pra tirar nada a ver, mano. Tá lá no cu. Puta que pariu, você tava certo. Nossa, você tava certo, você fez um. T. Trouxa. Aí, você é local de quais lugares? Tá, eu moro no centro, né, mano? Sou meio preguiçoso. Se eu não vou filmar mesmo, assim, eu fico na área, tá ligado? Eu ando no centro ali. Faço um salve no teatro, na rúsa, eu ando no bar, eu ando na série. Tipo, ando no centro, que é a minha área, tá ligado? Gustavo Alves. Qual é o cara mais foda da DC? E por que que é o West Cran? Ele perguntou e já respondeu, né? Um salve daqui de Goiânia. Ah, porque é o, mano, porque é o cara mais skatista que eu já vi, né, mano? Que todo mundo já viu, eu acho, mano. Porque é muito skatista, mano. Ele anda igual louco, nos preocupa muito se deu o bobo imperfeito ou não. Anda na parede, anda descendo, só anda, é o cara mais skatista. Puxa, que por isso que é o mais da hora, né? Ele perguntou e já respondeu, mas tá certo, velho. Lucas Alonso. Você é gangsta. Ah, eu entendi. Não, eu entendi. É gangsta, assim, ele pegou o GG. Eu sei, eu entendi, mano. Ele quis reproduzir a piada do Traquinas, velho. Você é pilaco? Pode fazer de novo a pergunta? Ha, underline, farinha. Ha! Trax. É muito engraçado essa pergunta aqui. Estamos, ó. Estamos todos divertindo. Fazer uma foca pra mim. Você é pilaco ou você é pilaco? Trax. Você é pilaco. Ramon Oliveira. Aê, dentas. Uma dica pra quem quer fazer uma bela videoparty. Salve, salve, Black Media. Escolhe, mano, pensa num clipe, irmão. Você vai fazer um clipe, mano. Escolhe um som da hora e escolhe uns picos da hora. E, mano, se empenhar nas manobras, né? Tenta voltar bem bonitinho os bagulho pra ficar clean, né, mano? Pra alguém querer ver de novo, né? Não só pra ficar julgado lá no YouTube. Faz um bagulho pra você ver de novo. Você vai ficar tiozão, você vai querer ver um bagulho da hora, né, mano? Quando eu for o velho, eu vou mostrar pros meus filhos aqui, ó. Papai andava, mano. Vai tirando, mano. E filmar antes das cinco da tarde. Filme antes das cinco. Você pode investir isso com a primeira. Felipe Silva. Por que só suíte? Da hora. Isso aí, camarada. É mentiroso. Só suíte. Não é base, cara. Só suíte. Não é nada. Vários malabas na base aí também nos vídeos, cara. City 3. Não é City 3. Flipinho de front. Filminho pra trás. Quiquinho. Tem aqueles cinco pra um lá, o primeiro que saiu é só suíte. Só suíte. Ah, mas daí é porque era suíte e tem slides. Sim. That's all, folks. Pra você, como é viver com o Patricius Grandes, viajar e etc. Patricius? Eu não vivo com o Patricius. Última pergunta. Última pergunta da primeira temporada do programa. Não. Última pergunta do ano. Mano, que vem com Deus. Podia ser melhor a pergunta. Gabriel Parque, você já fumou o Macaé? Puta, nem sei o que é isso, mano. Também não. É isso aí, galera. Esse programa foi tão bom, como pintar com o Mundandil. Esse programa foi tão maravilhoso, que eu vou ceder aqui, ó, a melhor touca do Brasil. É isso aí, galera. É isso aí, galera. O quê? Demais, hein? O quê? Você vai usar? Sei lá. Eu trouxe um skatezinho pra vocês aí também. Ah, não acredito. Ó, que beleza. Tirando o joga quem for aí. Valeu, hein? Só uma que camisa, né, meu marido. GG? Já tá? Já. Obrigado. Yes! Feliz 2016 pra você. Eu sei que esse programa vai sair tipo dia 23 de dezembro. Não vai, não vai. Então, esse foi o último programa da primeira temporada, o último programa de 2015. Agora, só no que vem. Sim! Agora, o próximo programa, só no que vem, a segunda temporada. Deixa aí embaixo, não esquece de deixar aí embaixo o que você quer ver. A gente já tá pensando umas paradas novas aqui. Nossa pergunta. Pra colocar. Isso foi ou não. Entrevistas Maravilhosas, The Great Black Media Weekly Skateboard Super Show, voltará. Tem! Calma a boca, mano. Tem, mano. Tem! Tem! Se você quiser encontrar a gente no Réveillon, estaremos em Veneza graças a... Tem! Tem! Desincronizou, mano. Vamos dar tchau pra galera? Tchau, pessoal. Tchau. Ano que vem. Até ano que vem. Tchau. Acabou! Tchau, meu querido, que você lançasse aquele... Brasil, Silvio, Silvio! Que Brasil, Silvio! Sempre quis ter um bagulho desse e alguma coisa que eu fizer. Então senta aqui, pede, mano. Aparece ali, pede. Não, não, não precisa. Você põe. Já tá gravando. Vai ali na frente aqui só. Tá gravando, tá gravando. Então, mas vai aqui. Já tá gravando. Vai, fala aparecendo. Brasil, Silvio! Quero um Brasil, Silvio! Brasil! Brasil, Silvio! Brasil! 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 Black Bidja Truque duro, pau mole Bota a foto aí Quem foi? O que ele achava? Dá licença aí da bachada Deixa eu falar É que ele tava colocando adesivo Antigamente os caras iam fazer foto Num cano, os caras colocavam adesivo No cano, tá ligado? O grande lance é que a gente é sem graça pra caralho Entendeu? É só isso A gente não tem graça nenhuma A gente é muito sem graça Não, teve um programa que você estava on fire O cara fez uma piada muito boa Teve um problema que ele Teve 15 programas e ele teve um Não, teve um que eu fiz duas piadas É, é muito bom Imagina esse dia aí Chegando em casa mó feliz Assim, amor Eu falei mesmo, mano Coi de mó legal, velho O cara tá meio engraçado O outro só O outro já voltou à realidade Deixa eu continuar a ideia só É Eu só treinando Eu não sei Não, só treinar Vai, vai Já treinei, eu já treinei Ah, meu Tchê! Calma Calma a boca, velho Tchê! Tchê! Tira a mão aí, então Pera aí Nossa Aqui tá, mano Calcefim NOOOOOOS! Nossa!